A cidade aqui ó, vou mostrar pra vocês aí dentro da cidade como é que anda E ele vai, na cidade é muito bom, na cidade ele se comporta super bem Olha aí ó, na cidade tem muita lombada, só o que acontece é diminuir muito a velocidade Mas olha, ele se comporta como um carro normal na cidade Eu não ando em giro alto, não precisa andar em giro alto Não sei como é que tá ficando a imagem aí, mas é o recurso que eu tenho pra fazer o swing Você vê que tem carros atrás de mim andando na mesma velocidade Na cidade que tem quebra-bolas a cada 100 metros, eu tenho que diminuir Mas anda normal É muito legal de andar com ele É muito gostoso de andar, ó, mais quebra-molas, aí tem semato Meu freio Freio muito bom Acelerador e embreagem na mão muito bom Vocês vão ver como ele anda bem na cidade Espero que a imagem dê pra mostrar Outro quebra-molas Outro quebra-molas, aqui é assim Então Ele no meio dos outros tachos Parece um carro com o motor 1.0 As trocas de imagem Como eu troco na marcha da moto, então são trocas bem rápidas Mas olha como ele anda bem Você vê que eu já ando, ó Aqui tem muito movimento, tem que andar devagarzinho mesmo Andando a 20km por hora só Cidade do trânsito Cidade do trânsito um pouco bagunçado, então Tem que ter bastante precaução aqui Cuidado o resto Mas eu queria mostrar pra vocês como ele anda dentro da cidade Pra que vocês tenham uma noção Vocês tenham uma noção de como anda bem Vou pegar o sinal fechado Vou ter que parar Mas olha como ele anda normal Eu acho que dá pra ver O quanto eu dirijo normal também Alguns ficam falando aí Ah, tem que soltar a mão do volante pra trocar a marcha Complicado Complicado nada Eu dirijo em grandes capitais Eu viajo no meu outro carro normalmente Então eu ando muito bem aqui Muito tranquilo a tocada no carrinho E aperto a embreagem Ficou muito funcional Tudo a mão aqui Eu estou sem o tablet aqui Mas esqueci de colocar Abre o sinal Olha só, vai sair Do zero Segunda já Terceira Terceira Eu posso acelerar 25km por hora Outro quebra-morra Mas ele anda normalmente Está exposto o motor Outro quebra-morra Outro quebra-morra Olha o perigo lá O carro atravessa na frente da gente Não caminham Então respeito aqui É quem entra o primeiro Mas o comportamento Na cidade É muito bom Eu espero que vocês tenham Visto aí Tenham gostado Às vezes é difícil fazer um vídeo Eu não tenho quem me ajuda Estou sozinho filmando aqui Aí não dá pra fazer ajuda Na câmera Simplesmente eu tenho que dirigir Simplesmente Música 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 O que é isso?